Sou o miserável homem Que precisa de ajuda Minhas vestes estão sujas Meus caminhos tortuosos Sou o pequenino homem Que precisa de perdão Se me deres uma chance Eu te seguirei Sou o miserável homem Que precisa de ajuda Minhas vestes estão sujas Meus caminhos tortuosos Sou o pequenino homem Que precisa de perdão Se me deres uma chance Eu te seguirei Vem, Senhor Me ajuda Vem, Senhor E me limpa Vem, Senhor E me salva Vem, Senhor Ajuda-me a seguir-te Não me deixe para trás Eu abro os meus olhos E vejo a tua glória Dar-me tua mão Eu quero prosseguir Os teus caminhos Os teus caminhos São caminhos de delícias Por isso eu me rendo a ti Jesus Vem, Senhor Me ajuda Vem, Senhor E me limpa Vem, Senhor E me salva Vem, Senhor Ajuda-me a seguir-te Não me deixe para trás 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 Vem, Senhor E me ajuda Vem, Senhor E me limpa Vem, Senhor E me salva Vem, Senhor Vem, Senhor Ajuda-me a seguir-te Não me deixe para trás Não me deixe para trás Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor